No último dia 3 de outubro, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, com mão de obra própria, iniciou os reparos na ponte sobre o córrego Barro Preto, na avenida Fraternidade Paulista 1, ligação entre os bairros Cristiano Carvalho e Zequinha Mêndola. Na oportunidade, foram observados problemas no leito da ponte, no sentido bairro Cristiano Carvalho, bairro Zequinha Mêndola. Foi iniciada a concretagem do tabuleiro da ponte. O Secretário de Obras esteve no local e garantiu que assim que ocorresse a cura do concreto, seria feito serviço de recapiamento. A obra de concretagem terminou em 10 de outubro. O local continua sinalizado pela Diretoria de Trânsito e Transportes e os condutores estão desviando por um trecho da avenida sentido Zequinha Mêndola Cristiano Carvalho, que se transformou em mão dupla de direção. Na oportunidade, o secretário acreditava que a obra não teria descontinuidade, pois havia uma licitação em andamento para reforço da ponte. Um dos meus funcionários que estava passando hoje por aqui detectou um buraco no asfalto. E no V, ele era muito profundo, houve uma erosão embaixo. Cedeu toda a terra na parte de baixo do asfalto, então estava oco por baixo. E com isso, por bem, nós resolvemos abrir tudo e segurar o trânsito para a gente ver um reforço e um meio de amenizar o problema aqui. Apesar disso, a obra está praticamente parada e o tráfego continua sendo desviado, 15 dias após a conclusão da concretagem. A reportagem procurou o secretário de obras para falar sobre a sequência do trabalho, mas ele não foi localizado na tarde de sexta-feira. Obrigado.